A partir de hoje, o programa para a declaração do imposto territorial rural já está disponível na internet no site da Receita Federal. Os proprietários de imóveis rurais têm até o dia 30 de setembro para fazer a declaração. A multa para quem perder o prazo é de 1% ao mês sobre o total do imposto devido. Quem não fizer a declaração fica impedido de tirar a certidão negativa de débitos, que é um documento necessário para o financiamento agrícola e o registro de compra e venda da propriedade. Para mais informações, basta acessar o site da Receita Federal.